Música 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 Estava a imitar aqueles putos que estão a jantar com os pais e estão assim. Mas vamos ligar para cá. A Marta, a Raquel Carmo, acho que esse é o nome dela. Mas ela está de férias. Mas tem que me responder a uma cena, não é só ir de férias. Não é só a ti. Sejam bem-vindos a este programa espetacular a segunda-feira. Bem-vindos ao Curto Circuito. É o melhor programa da semana. É, sem dúvida, o melhor programa. E eu não percebo, eu vou ter tipo segunda e sexta. Tens-te numa semana tipo um bocado bipolar. E agora vais para o Porto no meio da semana ou ficas por cá? Não, vou ficar por cá. Vais ficar a curtir Lisboa? Vou fazer coisas. Que tipo de coisas fazes tu quando estás de foca? Vou à praia. Vai estar a chover, sabes disso ou não? Quinta-feira não. E terça e quarta... Terça e quarta, vou correr. Estou a gostar, não vou nada. Vou enfardar chocolates num sofá e ver filmes. É muito melhor. Eu gosto muito mais dessa parte. Também eu. Está a tocar um telefone? Era só para dizer. Podia ser o meu se alguém me ligasse. Mas esse elevador de fone que me liga é ótimo a dizer. Olha, carrego o telefone. Ninguém te ligou. Não, mas eu tenho que ligar à Carme, já trato disso. Olha, sejam bem-vindos. Nós gostamos de um programa incrível para vocês. Uma cena absurda, inacreditável. Absurda. Não faz sentido. Não faz sentido. Nós somos incrédulas. Nós passámos a semana passada toda a anunciar que iam haver passatempos brutais a começar no CC. Vocês já estão de férias, por isso os passatempos já chegaram aqui ao CC. Hoje começamos com, provavelmente o meu favorito de sempre, desde que eu cá estou no curto-circuito. Envolve uma pão de forma. Eu só vou dizer isto. É lá. Que é o meu sonho. É ter uma pão de forma. A sério? A sério. Não, não é aquela coisa tipo para rico ou assim. Não, é um carro. Ah, um Volkswagen. É uma Volkswagen. Envolve uma cena dessas. Sabes uma coisa? Eu também queria ter uma cena dessas. Depois a minha mãe disse assim. Mas tu não sabes quando te ir? Eu sei quando te ir, não tenho a carta. Mas vou tirar. Vou tirar nesta segunda, nesta terça e quarta. Vais nesta folga. Claro. Vais aproveitar a folga para tirar a carta. Vou aproveitar. Também, eu já vi pessoas a conduzirem tão mal. Eu aposto que fazia a melhor figura, sinceramente. Vocês são lixo. Portanto, o teu objetivo é não ser tão má quanto algumas pessoas que eu não queria. Sabes que eu tenho, por acaso, imensa pena. Porque às vezes vejo pessoas a fazerem a geneira brava e penso, por favor, que não seja uma mulher. E é. É uma dor que... A mim já não dói. Já não dói. Mas eu irrito pessoas que estão a estrovar o caminho. Sim, mas ficam parados. Ai, onde é que eu estou? É mesmo a mulher. Ai! Ai, pera, pera. O que é que se passa? Vou parar agora no meio da estrada. Agora de repente são duas faixas. Eu estava numa, tão bem. E agora são duas faixas de repente. As meninas lá em casa estão a ficar... Não fiquem tristes, miúdas. Não fiquem tristes. Vamos provar que nós somos grandes e que... Vamos provar o nosso Girl Power. Vamos provar isso. Como é que tu estás? Estou muito bem. Um bocadinho cansada. O meu fim de semana foi um pouco ativo. Tive um casamento de uma amiga e cenas que acontecem agora nesta altura do verão. O que eu estava a fazer isto? Sim. Deve ter havido disso na noite nubes e as aniversárias. Mas tive um casamento no sábado e foi divertido, mas até altas horas. Por isso ainda estou... Trabalhaste a semana toda? Sim. Ainda estou um bocadinho a recuperar. Então olha, eu, como tu sabes, apresentei o programa com a Soraya. Sim, muito bom. Foi muito bom. Muito bom. Nós todos estávamos à espera que ela fosse realmente boa e que brilhasse, mas nunca pensei que fosse... Nunca pensaste que fosse uma estrela. Fosse uma descoberta tão boa. Não sei o que é que estás a rir. Gigi está a se rir. Gigi está a se esconder. Coitado, ele é tão... Coitado, olha, olha. Ele está na turma do... Enfim, está bem Gigi. Mas o que é que ias dizer da Soraya? Desfoca aí Gigi. Não, acho que ela esteve mesmo muito bem. A Soraya esteve brutal. Foi muito engraçado. Entretanto já fez 20 anos. Está uma senhora... Pois foi. Parabéns à nossa Soraya Carrega que fez 20 anos que quarta-feira vai ir. Estou a tentar apanhar o faquito. O faquito vai aparecer entretanto. Eu sinto, eu percebo. Está ali a tirar peças. Está a tirar peças do cenário. Mas sim, a Soraya fez 20 anos. Vocês são fãs da Soraya. Se a seguem no YouTube, ela é a Jupsu, não é? Passem por lá. Já vão um bocadinho atrasados, mas passem por lá para lhe dar os parabéns que ela fez. E passem nas nossas páginas. Ah, sim. As nossas páginas são páginas quentes. Páginas que... A minha não é quente. São páginas que têm cupcakes. São páginas que têm refrigerantes. Dá o nome da tua página, vá. Dona Carolina Torres. Dona Carolina Torres. É o melhor nome. É o melhor nome. Era o nome. Era o nome. Se gostam da Carolina e vá mais ou menos de mim, passem também na minha. Passem na Maria que é muito fixe. Facebook.com.br. Está lá a nossa foto do The Face. Tive que partilhar. Epá. Nós fazemos o melhor The Face. Exato. Mas eu por acaso, eu hoje vi uma miúda. Eu hoje estou por mim a navegar por... Facebooks aleatórios. Vamos dizer assim. Perfis aleatórios. És um cat stalker, não é? Não, estou por mim. É sem querer. Ah, ah, ah. E estou por mim. Em Facebooks estranhos. Em Facebooks estranhos. E sinto-me mal. Sinto que estou a entrar numa porta que não sou bem-vinda. Não sejas mentirosa. Jura-te? Eu não tenho... Eu tenho boa cena de... Uou! E vou para trás. Oi, espera aí. Sério? Eu fico sem saída. Fico tipo... Onde é que eu estou? Então hoje estava onde? Estava tipo no perfil de uma... Água! Estava no perfil de uma miúda. Estava no perfil de uma miúda. Ela tem a atenção de um gato. É. Quando passa qualquer coisa... Ah! Espera. Ah! No Facebooks de uma miúda. Não me esqueci. O que foi? Doze anos. Por aí. Não tinha mais. A chavala tinha todas as fotos assim. É uma porquita, portanto. É uma possível porquita. Como é que ela se chama? Eu não me lembro do nome da miúda. Eu acho que é Beatriz ou Bárbara. Mas eu vou descobrir... Beatriz. Beatriz é uma porquita. Eu vou-te denunciar no comitê das porquitas. Porque tu estás a quebrar duas leis. Podias pô-la no i5 por... Ainda há o i5 porcas. Não se lembram disto? i5 porcas. Não se lembram do i5 porcas? Isso é muito bom. Em que havia pessoal que punha fotografias de miúdas que eram um pouco porquitas. E depois andava-se a navegar. Era a internet toda assim. Qualquer página que tu abrisses era... Ah, porca. Ah, porquita. Era assim uma cena um bocado... É porca no Tumblr. É porca no Tumblr. Uma vez porca, sempre porca. Exatamente. É isso. É um bom lema. Pessoal, temos muita coisa a acontecer no programa de hoje. Que vocês podem ver. Esta semana vai haver montes de coisas que vão passar por cá que vocês vão querer estar atentos. Na quinta-feira é a terceira eliminatória do Mas o que vem a ser isto, ok? O que é que vamos ter esta quinta? Não me sei bem ainda. Não sei bem não. Ah, eu não sei. Eu não sei. Mas vai ser bom. Vamos ver. Vamos ter aí talentos a acontecer e temos passatempos a dar com pau hoje. Adoro. Adoro dar com pau. É uma das coisas que eu mais gosto. É uma coisa que traz alegria. É, traz-vos muita alegria. Porquita. É verdade. Vai soar, entretanto, a buzina ao meio do programa para o passatempo da Sony. Ah, eu agora parecia o passatempo. 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 O passatempo da Sony. Que é basicamente um MP3 waterproof, que é como quem diz, à prova d'água. Vocês podem ouvir música dentro d'água. É verdade. Podem tomar bem, ouvir música, sem fazer com que o vosso computador ou assim... Sem entrar em curto circuito. Exato. Sem entrar em curto circuito. Bem-vindos ao curto circuito. Não... Está... Giros. E pronto. E é isto que eu tenho para dizer. Envolve-me coisas.